Bom pessoal, cheguei, vamos fazer silêncio, vamos fazer silêncio? Bom, muito de vocês já me conhece, né? Sim. Hoje eu vou ser professora por um dia de vocês. Ah não, a mãe da Jaciara, eu não acredito que ela se voluntariou a ser professora por um dia, só o que faltava. Essa mãe da Jaciara, eu acho que ela tem vontade de morar na escola, né? Porque ela já se candidatou pra ser tia da merenda, coordenadora, agora professora. Me poupes, quer gostar. Chega, chega, chega. Silêncio, que eu vou começar a passar a lição, não quero ninguém falando alto, viu? Eu quero silêncio absoluto nessa sala. Mas por que não mandaram a senhora pra outra sala? Por que a professora Clarice não veio hoje dar aula pra gente? Não te interessa, garota, agora eu que vou assumir. Nossa, que mau educação pra ser uma professora, né? Nossa, que horror que falta de educação, tratar os alunos assim, logo de cara. Já falei que eu quero silêncio na sala, que parte que vocês não estão entendendo. Pode ir no banheiro? Preciso muito ir no banheiro agora. Não, senhora, não vai ir no banheiro não. Agora a hora, ó, de se concentrar na matéria. Isso é um absurdo, a gente não poder nem ir no banheiro. Minha vontade é de sair e pronto, nem pedir autorização. Então vai, levanta daí e vai, se você for mulher, dona Raíssa, vai. Já passou a vontade de ir no banheiro, não quero ir mais. Chegou a mensagem. Ei, mocinha, guarda esse celular. Na minha aula é proibido ficar de celular. Ai, meu nome é indicial, eu tô aqui olhando minhas mensagens, tá? Nenhum professor da escola proibir a gente de mexer no celular. Não me interessa, professora, que hoje sou eu. Garota, ou você guarda esse celular, ou eu vou aí e tomo ele de você. Tá, tô guardando. Amiga, tem doce firme? Sim, quero. Bota aqui vocês. Garota, não pode ficar comendo na minha aula, não. Pode guardando esse doce. Então a gente já se viu, todos os professores deixam a gente comer doce na sala. Ah, é? Vem, cara. Ela pegou meu fine. Vocês viram isso? Essa lição aí na lousa é pra copiar? Não, garota, não é pra copiar, não. Vou deixar você levar a lousa pra sua casa, aí lá você copia. É lógico, é pra copiar. Eu vou começar a passar e vocês pegam a caneta e começam a copiar. Mas que pergunta. Posso beber água? Não, senhora, não pode beber água, não. Porque ficou 20 minutos lá fora antes de entrar a passada e eu teve o tempo de beber água. Se não beber água é porque não quis. Não vai beber água, não. Só o que faltava. Nem o professor proibir a gente de fazer nada. Agora ela com um dia de professora quer proibir a gente de tudo. Essa sua mãe, Jaciara, tá louco? Dona Jaciara, eu tô com uma dúvida aqui, ó, no que a senhora escreveu. Isso daí é o quê? Essa letra aí que eu não tô entendendo. A senhora pode explicar direito? Pronto, começou. Tá com dúvida, mas tudo deu. Tudo deu. O dia que eu sumir dessa escola, vocês vão ver. Eu quero ver o dia que eu morrer. Com quem vocês vão tirar dúvida? Mas é cada coisa, viu? Fala que dúvida. Meninas, a mãe da Jaciara tá levando sério demais esse negócio de ser professora por um dia. Coitada. Realmente, ela tá ficando, ó... Com certeza, ela tá mesmo levando a sério até demais. Posso saber que as mocinhas tão falando aí ao meu respeito? Não falamos nada. A gente tá conversando entre a gente. Não, a gente não falamos nada. A senhora que tá ouvindo demais. Repete o que eu quero ouvir. Falei mais alto o que eu quero ouvir. Eu adoro uma conversinha. Ai, agora é só o que faltava. A gente não pode nem falar entre a gente. Não falaram nada. Bom, as quatro. Sai da sala. Sai da sala agora. As quatro. Eu não vou pra canto nenhum da sala. Ninguém me tira. Ah, não vão sair? Se vocês não saírem da minha aula agora, eu vou aí catar as quatro pelo cabelo e coloco lá fora. Ah, tá, 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 tá. É melhor a gente sair mesmo. Vamos lá pro pátio. Lá a gente ficar gravando dancinhas do TikTok, jogando conversa fora. É melhor do que ficar aqui nessa aula. Isso mesmo, amigas. Vamos sair dessa aula. Vamos pro pátio se divertir. Essa aula não vai dar em nada mesmo. Isso mesmo. Vamos se retirar daqui. Lá no pátio a gente se diverte mais do que nessa aula chata. É isso mesmo, Bruna. Vamos sair dessa sala porque já deu pra gente. Bora lá fora se divertir um pouco e tomar ar puro. Bom, eu tô indo. Tchau, dona menina da Ciara. Vamos, meninas. Ah, vão achando que vocês vão ficar lá fora de boa. Vão muito. Gente, vou dar uma saída lá fora e já volto. E aí, garota do cabelo vermelho. Quero esse pátio limpinho, hein? Brilhando esse chão. Enfrega mais com força, hein? Tá muito devagar pro meu gosto. Também não vai ficar me matando, não. Vou entregar de qualquer jeito e pronto. Até parece muito. Nem antes. Se quiser dar a advertência, se dê. Carafeia pra mim é fome. Bom, deixa eu ali dar uma olhadinha nas outras, amiguinha, a sua. Muito bem, Lourinha. Isso mesmo, ó. Dá uma limpadinha melhor, com mais força também, ó. Pra as mesas, ó. Fica limpinho, ó. Passa umas duas vezes o paninho, coloca bastante veja. Não precisa economizar, não. Mas, ó, bem limpinho. Aí que já põe o serviço da tia da faxina. Muito bem. Cadê o sorriso? Ah, garota, quando você terminar de limpar aqui o refeitório, dá um curinho lá no banheiro dos meninos, porque cagaram no chão. O banheiro tá tudo abusado de merda no chão. Então vai lá ajudar a tia. Eu já pedi pra Mirtz, ela autorizou, viu? Rapidinho aqui pra ir pra lá. Tudo culpa da Bruna. Também se ela não tivesse falado alto, ela não ia ter o bíblio, eu não tava aqui. Eu tô me soltando. Eu tô me soltando. Muito bem, garota do cabelo rosa. Isso aí, ó. Entrega mais força essas panelas com mais força. Eu quero ver elas brilhando, né, pra ajudar a tia. Né, tia? Vamos ensinar ela a entregar com mais força aí, né? Porque se tem língua pra discutir com a professora, tem força pra entregar a panela. É verdade. Vai, Fih, rapidinho. Precisa dessa panela. Ó, tia, eu não aguento mais esfregar a panela, que eu vou com minhas unhas, tia. Ó, que raiva da Bruna. Ela podia ter ficado calada também, né? E bota um sorriso nesse rosto, quando eu tô vendo um motivo pra tá com a tristeza, eu não vou olhar. Isso faz bem, lavar uma loucinha de vez em quando. Melhor do que ficar na sala de aula, né? E aí, dona Bruna, vim ver como tá o servicinho aqui no banheiro. Cheiro de mijo forte, né? Joga mais um pouquinho de candida e enfrega bem, porque só candida pra acabar com esse cheiro de mijo ruim, viu? Ai, daí você termina rápido aí, dona Bruna, porque ainda tem a frente da escola pra varrer, ó. Tá cheio de lixo lá na frente, que rasgaram o chaco de lixo, então tem lixo na frente da escola. Aí a Mirs autorizou você ir lá limpar, viu? Então, ó, corre aí que tem serviço ainda. Até a hora de ir embora, ó. Não quis ficar na minha aula. Até parece que ia ficar num pátio fazendo dancinha. Ai, tia, eu não aguento mais levar essas funelas, tia. Minha mão tá aqui, eu não aguento mais. Ai, tia, eu não aguento mais. Ai, tia, eu não aguento mais. Ai, tia, eu não aguento mais.